Longos dias e belas noites pessoal aqui quem fala é o Igor Estamos voltando aqui Longos dias e belas noites pessoal aqui quem fala é o Igor E a gente vai continuar nossa série de Legend of Zelda Link to the Past A gente tá jogando no Retro-Activement em português Deixa eu ver onde a gente parou Começar aqui na casa do Link Vou tentar ir logo na parte da... Já que a gente já comprou o pé de pato no último vídeo Vou tentar ir na caverna principal das fadas Pra gente aumentar nosso número de bombas e de flechas Principalmente a parte de bombas né Que é um pouquinho mais difícil de conseguir Entramos na caverna Eu já deixei aqui na tumba Beleza, aqui a gente vai ter que jogar vários Hoops aqui dentro né A gente vai meio que pagar pelo Upgrade Agora eu só não lembro se tem que fechar assim 50 ou você tem que fechar 100 Eu vou jogar mais... Vou jogar mais 20 né Se for 50 ela... É, são 100 Beleza, fechamos senha e a fada aparece Quero mais bombas Quero mais bombas E aí a gente pode ficar fazendo isso aqui Eu vou cortar pra parte aqui onde eu já termino Beleza, já volto E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Isso, acertamos. Vint sou eu, Sarrasala. Deve ter ido até a rocha da Exibição. De lá você pode alcançar a Torre de Era, no topo da montanha. De novo. De novo. E agora a gente vai entrar pela primeira vez no mundo escuro. E aí a diferença aqui do mundo escuro para o mundo da luz. E aqui a gente fica transformado. A gente não pode usar nenhuma arma, nada. A gente só vai conseguir ficar normal aqui se a gente achar a Pérola, que fica lá na Torre. A única coisa que a gente consegue usar aqui, por enquanto, é o espelho. Quem é você, Sr. Coelhinho? Este mundo é como real, mas está distorcido. A força dourada foi mudada para refletir em seu coração e mente. Eu virei uma bola. Mas se você encontrar uma pedra chamada Pérola da Lua, você poderá manter sua forma original aqui. Mais um coração. Beleza. Chegou no topo agora. Consegue entrar aqui. Ah, não dá para ir ainda. Isso aí. Vamos lá. . Acho que é aqui que tem o... . . . . . . . Seu bem, lembro-me. Link, sou eu, Sarrasala, o anciano. Tenho um conselho. Nos castelos, se você olhar no espelho, voltará a entrada dele. Não se esqueça. Isso é interessante também, né? Se a gente usar o espelho dentro de alguma dungeon, algum castelo, a gente volta para o início dela. O que ajuda em um certo ponto para a gente cortar caminho. Estou sem problemas? Estou sem problemas. As vezes sem problemas. Ou ficar assim, eu não estou sem problemas. Estou nessa volta? Estou muito bem... Estou bem como eu faço isso em cima? Estou assim em você. Estou em uma área de energia. Estou semрудidade. Estou sem dúvida? Um, com certeza. Até a próxima. Pode ser aqui o Q-Sharp, né? Beleza, chave grande E vamos ao espelho, né? A gente volta pro começo Pra cá não tem mais nada Subindo então Não tem mais nada Mais um andar. Pegamos a bússola. Só falta o tesouro. Eu lembro que nesse aqui, teve uma vez que eu demorei bastante tempo para descobrir como é que pegava ali. A gente não consegue passar de forma fácil. Entendeu? Então, gente, depois de um tempo que eu descobri que eu tinha que subir no andar de cima. E cair para esse andar aqui de baixo. Peguei um tempinho para descobrir isso. Eu acho que é nesse aqui. A gente encontrou a pérola. Ela protegerá a forma... Você encontrou a pérola da lua. Ela protegerá a forma do herói na Força Dourada. Tipo, agir para o mundo negro agora e não ser mais transformada naquele coelho, né? Eu acho que se eu for... Eu vou de cima ali. E me leva para uma parte que tem várias fadas. Eu vou usar... Ah, é. Eu tinha esquecido que agora a gente tem... Tem três, né? Tem três potes. Acho que é nesse aqui, ó. Vamos descendo. Beleza. Vou... Vou pôr essas duas na garrafa... E a gente vai ficar com três. Eu vou ver se eu desço aqui de novo... Para encher nosso... Nossos corações. Já vou cortar até lá. Já vai. Beleza. Chegamos aqui embaixo de novo. Vou pegar as fadas para encher tudo. Eu vou... A bomba não vai ajudar muito, mas... A gente consegue dar algum ritmo. Então, vamos lá. Direto para o chefe. O que é 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 o que Enquanto ele tá tranquilo, vai ter uma hora que ele vai ficar muito rápido, vai ficar chave pra caramba de acertar ele. Pra cá, ó. Aí, beleza. Atamos. Temos todos os três, agora podemos pegar a Master Sword. Você venceu o Pendante da Sabedoria. Agora vá as Madeiras Perdidas, né? Não é mais fácil falar Bosque Perdido. E obtenha a Espada Mestre. A produção ao pé da letra, dá nisso aí, né? Beleza. Agora, a gente pode ir direto pra Floresta. O jeito mais rápido pra isso, é eu dando um save. E eu começar o save de novo só aqui no Santuário. Ele já começa aqui embaixo. E ela pegar a espada agora. E ela pegar a espada agora. Beleza. É só ir direto pra espada. Eu não lembro o que que era aqui. É, mais um daqueles jogos. Não, não. Beleza. Até pra ler o que tá escrito aqui agora, né? Vitória do herói na véspera do cataclisma, vencendo três virtudes. A espada então se recupera mantendo o herói verdadeiro. E vamos pegar a espada. E agora a gente tem a espada mestra. E ela fica como nível 2 aqui embaixo, ó. Do lado direito, inferior direito. E ela tem essa cor azul aqui, né? A cor não influencia muito. O importante é que ela dá mais dano. E quando a gente tá com a vida cheia, ela solta tipo uma magiazinha. Mas é bem fraca. Link, ajuda. Os soldados estão vindo ao santuário. Bom, vamos para o santuário então, né? Por baixo talvez seja mais rápido. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Pink, você chegou atrasado. Eu falhei. Os soldados raptaram Zelda. Você precisa eliminar Aruba. Por favor, você é a nossa única esperança. Ajude-nos. Padre também já era. A gente vai ter que ir lá para o castelo principal agora, hein? A gente vai fazer isso no próximo vídeo, beleza? Bom pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o like, se inscrever aí no nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.